Ah, Carlinhos Malhas, então, você tem cliente de marca que é mamada, né, mano? Tem, tem, tem. É tudo louco, é. Tem, tem, tem. A gente já contribuiu pra muita marca aí, viu? Pô, legal, velho. Muita marca. É porque aqui em Brasília, assim, a gente conseguiu identificar esse nicho, né? Porque você pode rodar todas as malharias de Brasília que não tem. Não tem. Você vai achar um algodãozinho. Um algodãozinho penteado, um melegote aqui, outro ali, você pode achar. Mas você vai achar um tipo de malha. Lá na loja, a gente tem fio peça. Caraca, velho. É, lá o bagulho lá é de outro mundo, mano. Lá, a gente, lá a gente tem malha que Dolce & Gabbana usa. Como é que funciona isso? Cara, tu vende malha que Dolce & Gabbana usa? Sim, vende. Como é que é isso? Essas grandes marcas aí, elas têm um engenheiro teixo deles. Elas têm um engenheiro teixo. Essas grandes marcas não têm a fábrica de tecido. Elas não têm. Não têm. O que elas fazem? Existem os engenheiros têxtil, que desenvolvem uma malha, um tecido e levam para a tecelagem. E levam para a tecelagem. A tecelagem desenvolve o material, desenvolve a malha e logo, logo essa malha está disponível para a gente comprar. É caro. É caro. Mas tem, tem malha, tem fio persa, tem fio egípcio, a gente tem um cotro indiano, a gente tem... Cara, é muita coisa. É muita coisa. E cada tecido desse, ele é meio que usado para... não é só para camiseta, ou é? Cara, tudo para camiseta. É mesmo, velho? É, o rei sabe lá, assim, na loja lá, 80% é para camiseta. Para camiseta. Mas assim, tem cada tecido, tem a sua aplicação. Tipo a marca do rei. Fio persa, não dá. Não dá. Não dá. Um algodão com elastano, também não dá. É o tipo de cliente, é o cara que vai usar. Rap Total já é camiseta streetwear. Salve, salve, rap maníacos! Salve, família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá, inscreva-se aqui no sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! É o canal do podcast! Mais!